De São Paulo, vamos para Santa Catarina. Entre as diversas funções da polícia, está impedir a ação de criminosos e fiscalizar veículos que circulam de forma irregular. Acompanhe. Policiais dão ordem de parar a um motorista em atitude suspeita. Desce com a mão na cabeça. O condutor é revistado. O policial verifica o interior do veículo. Posso atender? Não, agora precisa de recorrência policial. Qual é o seu objetivo com tanta passagem? Meu objetivo é correr de trás, criar minha filha. É? Sim, só deixei minha filha agora, só perguntar ela. O que você tem no braço, tatuagem? Oi? Tem palhaço aí? Não. Tem palhaçinha? Nas costas tem tatuagem também? Tem no peito só. Um dragão. Hum. E aí, o que eu tô atrás? Não, abre, né? Oi? Tem quantos anos? 19. Tá trabalhando? Sim, trabalho. Meu p***. Meu p***. Sim, meu padrasto. A documentação do carro está irregular. Sei que vai ser recolhido ao patrocinasta, mas já vi tudo o licenciamento dele da 2010. Você vê que é o meu tio? É o seu tio. É ele que tá ligado? É? Eu acho que é. Não, esse aqui não é o dono do carro, mas ele vai do meu tio. Ele que tá me esperando. O condutor pede para o tio buscá-lo. A polícia me pegou aqui, vem aqui me pegar, cara. Vem aqui, cara. Se não, eu vou ter que pedir pé, tio. Foi consultado aí o nome do masculino também. Ele já tem várias passagens aí penais. Já foi conduzido várias vezes a delegacia. Ah, ele tem... O masculino aí já foi conduzido por porte ilegal de arma de fogo, por tráfico de droga, suspeita de furto e roubo. O tio chega para pegar o jovem. No momento em que concluíam a ocorrência, um outro carro que passava pela avenida recebe a ordem de parar. A gente tem uma pinheira. A gente tem uma pinheira. Pinheira. Os dois masculinos ali também. A senhora pode aguardar aqui. A senhora guarda aqui. Tem algum produto que os senhores ou dentro do carro apenas... Não, só a divisão é com algo. Só a divisão é com algo. Só isso que você encontrar. Não, você pode encontrar. É. Todos trabalham? Eu não. Na pé. Não, não. Alguém chega ao Luís dos que tem passagem. Fala que isso. Vem. Não sei. Tinha para o Luís dos que tiver nenhum. Não, não. Não, não. É o passagem. O U.S.P.S.P.S.P.S.? O U.S.P.S.P.? Pode custa aqui que ela não é de atrás. Passagem? Vamos. Mas, dica passagem. Passagem ou não. Vamos para trás aqui, não. Passagem. Passagem. O veículo é revistado, mas nada é encontrado. O rapaz não encontra a carteira de habilitação. O condutor do condutor vai ser CNH também, né? Vai ser CNH, vai ser autuado por não portar documento obrigatório e por ter excesso de contingente no veículo, tá ok? Vai ser autuado por duas autuações, vai ter que ter alguém habilitado para retirar o veículo do local, se não vai ser conduzido ao pato de sinastro. Vai ter que descer uma pessoa do veículo, tá? O veículo tem capacidade para cinco pessoas, não seis pessoas. E vai ser autuado por essa parte também. Um amigo do grupo é chamado para conduzir o veículo. E a necessitação aí dos amigos aí com seis dentro do veículo? Ele tem que apanhar na moral. O que tem que acontecer? Dar um pau nele. Quem que é o culpado aí? Esse aqui. Você fica na c***? Claro, tudo no c***. Amizade continua? Ah, continua, mas ele vai vir. Uma e meia, cara. Uma e meia, olha só. Acabar com a minha noite. Acabar. O veículo da primeira abordagem é guinchado. O carro ficará retido até que os débitos sejam pagos. O condutor é orientado e liberado. Os ocupantes do outro veículo também são liberados. Mas na hora de ir embora, o motorista recebe um alerta do policial. Não tá faltando alguma coisa aí? Tá sem cinto, tá fumando. Pô, não aprendeu com a situação, meu amigo. Não aprendeu com a situação. Todos com o cinto. Não é só o condutor. Todos com o cinto. A ocorrência é finalizada. Os demais acabaram indo a pé ali, não conseguiram uma carona ali. Porém, acabaram tendo que sair do local aí a pé. Vai ser voado por não portar documento obrigatório. Tá sem cinto, tá fumando. Pô, não aprendeu com a situação, meu amigo.